E a bagalação da noite ficou por conta da Mais Academia, que promoveu uma mega festa de confraternização com professores e alunos aqui na The Bud. Boa noite, Ju. Boa noite, boa noite. Que festa linda, hein? Legal, né? A gente conseguiu reunir agora alunos, professores, equipe, num momento de confraternizar, chegando o final de ano, e é isso que a gente precisava fazer, até agora a gente não tinha feito nenhuma festa, e foi um momento bacana. Normalmente, todo mundo na correria, nunca tem tempo de se encontrar, conversar, badalar, não é verdade? É verdade. E o mais engraçado é que agora a gente acaba passando despercebido, porque ninguém reconhece com roupa que não seja de ginástica, então é outro perfil, é maquiado, é todo mundo diferente, mas é bem bacana. Até para os professores fica uma coisa meio engraçada, não fica? Fica, para fugir daquele passo, né? Todo mundo fraternizar, já quer fazer alguma coisa durante o dia, já quer fazer churrasco, alguma coisa desse tipo. A gente resolveu vir para a balada, juntar os alunos, junto com a nossa equipe, tanto de professores, de apoio da academia, e reunir todo mundo no geral, para que a gente consiga se divertir, para que a gente fuja daquela rotina, e muitos vêm mostrar o resultado da academia, né? E hoje a cervejinha está liberada? Então, hoje pode, hoje está tudo liberado, né? Queremos agradecer a Casa The Bud, pela recepção aos alunos, a equipe mais academia, que está proporcionando esse evento maravilhoso para todos os alunos aí. Olha os alunos todos animados já. Manu, o que está achando da festa? Simplesmente única, né? Isso aqui é mais academia, gente, vocês têm que entender uma coisa, família mais, é sempre mais, né? Normalmente, o povo tudo na correria, hoje se reunindo para confraternizar, é um momento único. Então, eu acabei de chegar de São Paulo, e toda vez que eu venho para o Acre, eu tenho que vir, eu tenho que fazer, porque realmente já trabalhei, já estive e faço parte daquilo ali. Então, assim, o mais legal daquela academia é essa unidade, essa coisa gostosa de família. Então, se você não é, venha mais. Ingrid, depois de tanto trabalho, correria hoje só tranquilidade? Verdade, olha, foi uma correria, mas está valendo a pena, né? É isso aí, a gente sempre se encontra na academia, enfim, queremos ver todos os alunos arrumados. E aí, vamos curtir uma festa, né? É diferente, não é? Nossa, é muito bacana. Na verdade, a gente estava sendo muito cobrado com relação a essa festa, né? E aí, a gente resolveu, foi de última hora, mas está sendo muito bacana. Está sendo um grande sucesso, casa cheia. Isso, lotada. E aí, a gente vai se encontrar com relação a essa festa, né? E aí, a gente vai se encontrar com relação a essa festa.